Ae, é desse jeito o bica já vai começar Vai morrer, vai morrer, calma aí que é pra já Ae, cê tá ligado, já vou matar essa dupla Olhando esses caras são mais feio que o supla, não sei Cê tá ligado, o que importa é a rima Agora fica chegando, aumentando o clima Irmão, não adianta que você não intimida Infelizmente você não tá pronto pra essa briga Ae, cê tá ligado que é o rimo, é com calma Eu sou feio de aparência, mas vem olhar na minha alma Tiozão, cê tá ligado, eu chego pra contigo Agora nessa pista freestyle cê tá perdido Ah, o cara tá com a peitada, ele mente Ele fala aqui, tá bem meu mano, ele mente Tiozão, cê tá ligado, eu chego no trocadilho Meu mano, eu escantar e agora eu te tiro Já nesse tempo Sua alma é linda, pode pá Eu vou descrever, te mato Elas fob, todo mundo aqui consegue vir Tá tranquilo, eu chego aqui Tô improvisado, no além Sou do outro mundo, do outro plano Mais qualificado Mas fala lá que eu vou tacar o santouro Porque truta pra mim, você é um bezerrino, um touro Mais uma E tá tranquilo, não faço contabilidade Eu faço rima, me perdi na contagem Espanquei sem massagem Quero ser bezerro, não, olha a batida Eu vim pra ser poeta, eu sou é bezerra da Silva Eu chego nessa rima e agora eu te calo Fala que a alma obdício, eu não preciso Mas ele sobe, parça A sua eu exorcizo E não me engano, entende? Eu tô pesado E mano, meu mano, cê sabe que eu te mato uma bola nesse legado Diferente um cagulho, cê não entendeu o que é caô Cê não é pesado assim, vai que sua vitória hoje berrou Entendeu? Aqui cê não é moderno Desce não, nem sobe, nem fica aqui Sua alma vai hoje pro inferno Não é que melou, agora você leva um Eu ganho desse hostário, meu mano, só no sussurro É poetas no topo, eu vou falar batir MC Corre de mim, run, MC, run, MC Eu tô correndo sim, o rap é caminhada Toda segunda volta e você tá parada, tá ligada Mas não dá nada não, o que eu vou é te mostrar Exorcism, eu sou demônio da garoa, vem tentar É que o nosso nível é alto e você não chega perto Mas pro atletismo, com mais que não tá dando certo É tipo isso, mano, entende já o que eu falo Eu chego de mão do meu outro futuro, agora até intercalo Aí rapaziada Não tô entendendo a nada Isso é louco Pra quem gostou da rima do Mica e Marley Barulho Barulho pra quem gostou da rima de Santoro e Cantor Jurados Jurados Um, dois, três e E aí, um pra lá e um pra cá Então é isso aí, um a zero Santoro e Cantor Santoro e Cantor Rodrigo, é, eu falo Rodrigo Rodrigo Santoro Rodrigo Santoro e Cantor Vai lá Terminou a conversa Vai que vai Eita, caramba Tô decepcionado com a sua levada Parecendo a Alemanha eliminada Mas falando mesmo, meu mano, agora eu chego nesse cloro E mando, meu mano, o Santoro te acabou É tipo isso, mano, é oito pés, eu dou um show E mando, meu mano, demonstro que não tem calor É tipo isso, mano Eu vou dar um palpite, tô tipo a Suécia ganhando sem o Ibratinho Mano, cê tá ligado? Cê rima meia foito Eu sou 2002, você é 2018 Vai dar tranquilo? É porque aqui eu vou falar Da sua cara é gol e depois KKK Então cai, nem vá Porque eu vou te falar Essa maré tá brava, essa onda não vai dropar Cê fala da minha levada, só levada não leva nada E o corpo dessa aqui eu vou levar arrastada lá pra casa Fique Uruguai, na rima cê não inova Eu não sou Cavani, mas eu cavo a sua forma Tio, cê tá ligado, eu chego no trocadilho Te tiro desse trilho, agora cê tá fudido É Uruguai de novo, meu mano, cê tá fudido É igual o Soares, pede e fica mordido Eu te expulso, meu mano, cê tá ligado? Que eu chego no trocadilho, rima tá com a rima Só que é diferente, tá ligado, mano? Agora eu vou falar no Jovem adianto Você rimando, mano, é igual o Neymar em campo Explico, cê tá ligado? A rima vai fluindo Você rimando é a mesma coisa do Titi Caíno Cê entendeu? Pra tu orar, já se fode Você ganhar, infelizmente, irmão, você não pode Vocês, cê tá ligado? Cê até falou que rima Infelizmente é mentira Disse diga Olha o que cê tá falando, cê deve tá louco Tô tipo o Brasil evoluindo, jogo a jogo É tipo isso, mano, entende? E pode tá instrumental Eu vou evoluir e vou ganhar final Evoluindo a jogar jogo, então pega a visão Decaindo passo a passo, política, corrupção Enquanto ele está aprovando várias leis Cê tá falando gol e roubado pra mim Tu é preguiça É falar de dois mil e dois, eu ganho, é lógico Eu não sou Ronaldo Mas na rima eu sou fenômeno É pique peru Cê sabe, sou verdadeiro E na batalha eu canto que é guerreiro Só que não, irmão Na verdade cê é vacilão Cê é tipo Roberto Carlos Arrumando um meião O cara do cabelo é geladinha Você é o tipo que vacina na hora decisiva O cara do cabelo é geladinha O cara do cabelo é geladinha O cara do cabelo é geladinha Aê caralho Opa, desculpa, desculpa É Ai, vamos lá, vamos lá Votação, segundo round Quem começou? Vocês começaram, né? Barulho pra Santori cantor Barulho pra Mica e Marley E eles querem ver a desgraça O que que eles querem ver? É, para o ímã, para o ímã, para o ímã Quem começou? Aê, peraí, 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 peraí Mosquei, 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 mosquei Calma aí, rapaziada E o voto dos jurados? O voto dos jurados também, né? Os jurados Oi, Jaque Pra quem você vota? Terceiro, 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 já foi, terceiro Vai que vai, vai que vai Já foi, terceiro, terceiro É terceiro, parceiro Terceiro, parceiro, salta essa porra de quem? Vota Eita, cuzão Esse aqui não vale nada Futebol e política, eu mato esse otário Seripia é imã, eu cobro até o Romário É tipo isso, mano, pode barra aqui na rima Você é tipo tiririca, que aqui tá sendo pica É tipo isso, mano, pode ir pra eu te arregato Com esse flowzinho, tô com cara de palhaço E na moral, não, mano, eu chego nessa sessão É tipo, primeiramente, você tá na minha mão Ah, não tô na sua mão, eu tô na mão do tempo Aqui é contra-ataque, vocês é contra-atento Só se o cimento, eu não tô entendendo Aqui tu vai bugar no Mário, porque eu não te entendo Eu sigo assim, não quero esclachar Só quero regar a vitória, enfim Cê tá ligado? Então eu vou seguir Se é Mortal Kombat, finish win Aqui é seu fim Ah, porque cê sabe, o rap não é mordomo Você é o contratempo, então me chame de Kronos Cê tá ligado? Eu chego e eu te ataco Agora eu vou provando que seu espírito é opaco É primeiramente, tudo bem na disciplina Eu chego bem tranquilo, faço uma revolta latina Cê tá ligado? Eu faço a improvisação Meu rap é uma imensidão e eu faço revolução Só que não, irmão, infelizmente você tá enganado Batei Kronos faz tempo e atrasei seu lado Tá ligado, agora você alcança a glória Atrasei o seu lado quando você pensou que ia pra vitória Só que não, não vai, perde na primeira fase A gente é MC de MC, você é MC de quase Cê sabe, essa é a disciplina Tá aqui a diferença de MC pra carinha que acha que viva E aqui tá falando óbvio Cê tá perdendo até a sua briga com o relógio É tipo isso, mano, pode barrimo o dia inteiro E aqui nessa batalha eu vou cortar o seu ponteiro Mano, corta o ponteiro Cê tá ligado? Pelo sol eu vejo a sombra, o horário já tá palmeado E pelo horário, aí vou te dizer Pela minhas contas já passou da hora de tu morrer Falou de relógio, nós seleciona os cara Igual relógio parado, mano, não funciona Tio, cê tá ligado, eu chego a copo de lente É relógio parado, mano, cê tô aqui de feio Cê é burro mesmo, irmão, então eu falo quem diria Até o relógio parado tá certo uma vez por dia Cê tá ligado, não, 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 não Só quem pode ir pra mim, não, 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 não O seu crânio brinca O seu crânio brinca O seu crânio brinca Tá maluca Vamos lá, vou começar por você agora, Jaque Boto da Jaque vai pra Mickey Marley Agora com vocês Quem gostou de Santoro e cantor, faz barulho, por favor Quem gostou de Marley e Mica, faz barulho, por favor Marley e Mica, na parte do meu forte Barulho, por favor, tá ligado, tá ligado Marley